Fala galera, boa tarde, pessoal aí da Escola de Música RC, tudo bem? Tô meio escuro aqui, deixa eu ligar minha lanterna, ver se ajuda, ajudou Pessoal, tô aqui pra gravar uma dica pra vocês que já tocam Ou vocês que ainda estão naquela fase iniciante e tudo mais Eu tô aqui estudando uma sequência de escalas Que não necessariamente é pra que vocês toquem isso Eu quero que vocês peguem a ideia de como estudar sonoridade É uma coisa que muitos tem dúvida Inclusive eu tava lembrando do Valdinei A gente tá sempre falando sobre esse assunto Sabe aquele som que a gente quer ter com boa projeção Com timbre um pouco mais projetado e a gente não tem? Isso vai muito da forma como a gente estuda A gente acaba criando um vício de estudo E a gente vai, aplica aquele vício de estudo na música E como que eu tô estudando isso aqui? Veja, não importa o que eu vou fazer aqui, certo? O que importa é que o som que eu tô colocando pra fora é um som projetado Pra isso eu preciso, lógico, ter uma boa respiração Pra você que não sabe sobre respiração Me pergunte aí depois no privado Se você faz o curso técnico, tem aula de respiração no curso técnico Se você estuda comigo via Skype, a gente vai tirar essa dúvida sobre isso Então você tem que colocar a sua respiração pra fora E no estudo, durante o estudo Você não pode soprar baixinho A não ser que o estudo seja pra melhorar essa questão Mas se você quer abrir o seu som, quer projetar o seu som Você tem que tocar forte Então veja bem Pra o vídeo não ficar tão longo Isso que eu vou tocar aqui Pra mim, veja, pra mim É difícil Eu tô tentando memorizar Isso tudo tá escrito ali no método Mas eu tô querendo fazer de cabeça Então pra mim, fazer de cabeça fica difícil Isso é importante Porque quando a gente está diante de uma dificuldade A gente tende a tocar com um pouco mais de timidez E essa timidez precisa sair nesse momento Então, toca algo difícil Mas toca forte Porque você vai começar a acostumar essa questão Então eu vou tocar aqui de uma forma que não seria fácil Não seria correta Que seria mais ou menos assim Aí beleza Ah, eu peguei Digitei Toquei afinadinho Tudo bem Mas se eu quero melhorar a projeção Olha o objetivo Eu quero melhorar a projeção Então eu preciso tocar forte Próximo Entende? Então quando você toca forte Os problemas começam a aparecer E aí é que é legal Porque você resolvendo os problemas Tocando forte Você começa a resolver um monte de outros problemas Como precisão Digitação Respiração Afinação Um monte de coisa Embocadura Então você precisa tocar forte Mesmo que seus vizinhos chamem a polícia É brincadeira Mas você precisa tocar forte Pra que você acostume isso Se você não tiver esse costume Você vai se cansar Você não vai ter uma boa projeção Tá? Essa é uma dica pra você aí Um abraço E aí é que você vai ter uma boa projeção E aí é que você vai ter uma boa projeção